Aí pessoal, estamos aqui no terminal de Jacaraí, vamos fazer a linha 501, gostaria que todos assistissem e compartilhassem para valorizar o nosso trabalho. Temos aqui um outro articulado lá na 501 e tem esse aqui articulado também que vamos sair agora. Pessoal, é muito importante que o veículo é um Cayo Millennium, temos também um Cayo Millennium mais antigo e um ônibus da carroceria Marco Polo articulado, motor Volvo. Isso é impressionante, muito bom aí ser motorista de ônibus. Estamos aqui no terminal de Jacaraí, observa como que o ônibus saiu respeitando as regras de trânsito de 10 km por hora, 10 km por hora aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse veículo por fora, olha que veículo bonito. Aproveitando aí a oportunidade, desculpa que caiu, vou mostrar esse veículo aí, olha só que carroceria, que bonito. Isso aqui é um ônibus já articulado, carroceria Marco Polo, motor Volvo. A diferença é que esse não é motor traseiro, o motor dele é central, fica aqui no meio pessoal. Pode observar, o motor dele fica aqui no meio, esse veículo, ele tem um pouco mais de força do que os outros. E o painel desse veículo é lindão, vou mostrar para vocês, olha que painel lindo, que bonito. Então a mecânica toda é Volvo, até a manete é pequena. O veículo é lindão gente, olha que bonito, olha só a frente. A frente é que nem a frente dos nossos ônibus Marco Polo, mais antigo. Esse veículo é um veículo que está servindo a população, o veículo está impecável. O estado de conservação do veículo é de dar inveja. Observa, o piso não é de alumínio, pode ver tudo forrado, os tetos tudo branquinho. Então, bora com o motorista Barreto, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, vale a pena sonhar. Seja um motorista de ônibus.